O que acontece, galera? De umas duas, três semanas pra cá, quase um mês pra cá, começou a ficar muito complicado eu me concentrar e eu ficar tranquilo pra começar a criar conteúdo, pra pensar em conteúdo e tal. O Top 10 Designers já estava escrito há um bom tempão, aí eu gravei e coloquei. E eu só tinha o roteiro do Vlada pronto pra botar no ar, e foi o que eu botei no ar, recentemente. Então o que acontece? O que tá rolando? Tá complicado na situação que a gente se encontra, você chegar, parar, se concentrar pra fazer um trabalho, e quando você consegue fazer isso, a internet vem e quebra suas pernas. Então eu passei o final de semana por focadaço pra finalizar o vídeo do Vlada, pra deixar tudo redondo e não consegui subir o vídeo pra segunda-feira. Só consegui subir o vídeo na terça. E quem já acompanha o canal sabe do problema recorrente que eu tenho de internet. Algumas pessoas já me mandaram mensagem do tipo, caraca, meu irmão, sai fora, troca de operador e tal, não sei o quê. Porém, não é o meu caso, mas existem lugares do Rio de Janeiro que não tem como ter todos os operadores. Não tem todos os operadores. E isso é independente de ser área de risco. Por exemplo, um brother nosso mora na usina, lá em cima na usina, né, quem sabe na Tijuca ali, já subindo o alto da Boa Vista, e só tem net na casa dele. Ele fica na mão de uma operadora. Se o operador estiver ruim, vai ficar ruim o tempo que for. Não tem como ele trocar e tal. Não é o meu caso. Eu tenho outras operadoras aqui, porém, no meu prédio, que é um prédio de 11 moradores, 11 unidades, as outras pessoas têm falado muito mal das outras operadoras aqui na área. E eu troquei ideia, obviamente eu troquei ideia com as pessoas e tal. E eu acabei descobrindo que o meu problema era só com o meu lado da rua. Porque tem um amigo meu que mora dois prédios pra frente aqui, e ele nunca teve problema de internet, de upload, de download, de nada. Ele já teve problemas que ficou sem internet, mas aí foi uma parada geral, todo mundo ficou sem, não foi só ele que ficou sem. E quando eu não tinha esse problema todo, ele continuou tendo internet de boa. Isso só estava acontecendo comigo. E o que rolou? Eu estou desde janeiro, desde março, janeiro, fevereiro, o máximo que eu fiquei sem ter problema foi um mês seguido. Depois eu tive problema toda hora, toda hora eu tive problema pra poder enviar vídeo, pra poder fazer live, pra poder fazer transmissão, pra poder fazer o que for. Sempre foi um estresse. Nas últimas semanas eu decidi fazer um ataque mesmo forte. E o que que era esse ataque forte? Era reclamar pra cacete, tipo, o cara veio dois dias seguidos na minha casa, e eu mostrei o histórico com problema e tal, não sei o que, coloquei reclamação na Anatel, e foi embora. E eles me prometeram, na terça-feira, quando o cara veio aqui, que isso estava sendo resolvido. Só que na terça-feira eu fiquei sem internet também. Não consegui fazer nada funcionar. liguei na terça-feira, na terça-feira a gente tinha uma live bacana, que eu ia fazer com, na verdade na segunda, eu ia fazer com o Zombie, com o Zé, a gente ia bater um papo maneiríssimo, um papo super legal, e a gente não conseguiu fazer essa live, por causa das conexões, da internet estar zoada. E o cara veio, na terça-feira aqui, o suporte técnico, de mascarazinha e tal, não sei o que, papapá, olhou, falou tudo, na hora que ele estava, estava funcionando bem, porém, com uma perda de pacote absurda, então, eu não conseguia me manter conectado a um servidor. Eu descobri isso, porque quando eu fui mandar meus arquivos de trabalho, para um cliente meu, o servidor não mantinha a conexão, eu acabava sendo chutado, cara. Então, isso foi complicado para mim. Então, eu corri atrás, para poder ver qual é, para poder ver o que acertar, e ontem, eu fiquei o dia inteiro fora, tive que dar um suporte para minha tia, que teve que fazer uma microcirurgia na vista. Então, eu fiquei o dia inteiro fora, eu não fiquei usando a internet em casa e tal, e a noite, eu recebi um aviso, que nós ficaríamos sem internet, até as 6 horas da manhã. Eram até as 2 horas, depois passou para 7, e na verdade, 3 e meia, ela voltou. E, o que eles alegaram é, esse tempo que a gente está ficando sem, que a gente está fazendo a troca, e a manutenção, para você parar de ter esse problema, que você está tendo. Só que, eu já tinha aberto um chamado, para hoje, lá na terça-feira, quando deu problema de novo. Quando eu marquei para a quarta, porque quarta eu estaria o dia inteiro fora, acabei marcando para hoje, e marquei mais tarde, que era no horário que eu estava tendo problema de conexão seríssima. Bem, o cara veio, chegou aqui em casa, hoje, deu uma olhada, e realmente estava tudo bem, perfeito. O cara veio, ligou para o coordenador, o coordenador virou, pô, está na casa dele, show. O coordenador falou comigo, falou, Fabrício, a gente está ciente do teu problema, a gente fez uma manutenção ontem, uma troca de aparelho, que estava com problema, para parar esse teu problema aí. Aí eu expliquei, que tinha um vizinho meu, amigo meu, que é dois prédios para o lado, a galera que é do Ahammer e tal, conhece ele, que é o ZV, que mora dois prédios aqui do lado, e nele nunca teve problema, cara. Falei isso lá atrás. E eu expliquei, porra, o cara é um brother meu, que mora aqui do lado, nunca teve problema, eu não tenho problema direto, não. Era um nó que ia para a tua região, a gente trocou e consertou. Então, teoricamente, o problema da internet está sanado. E agora falta o Fabrício se concentrar mais para poder criar mais conteúdo, para poder botar mais coisa no ar. Sacou? Porque a gente tem roteiro montado aí, a gente tem o Top Designers aí, para escrever para cacete, um monte de design para falar, é só para concentrar. Eu escrevi um roteiro ontem, quando fiquei sem internet, que é um roteiro de uma pauta antiga, que eu já gravei lá atrás, com o Zumbi, e eu vou refazer, eu vou fazer uma versão nova. Foi uma pauta de janeiro de 2017, então eu vou fazer uma versão nova dela agora. Estou pretendo fazer a versão dela nova, em breve. Sacou? E como eu estou tendo que dar um suporte também para o meu avô, eu não posso gravar na sala os gameplays, porque o Coroa fica na sala o dia inteiro, vendo televisão e tal. Sacou? E de noite, se eu for gravar, eu vou fazer barulho, pode acordar, eu não vou fazer isso com o Coroa de 92 anos, que está aqui em casa, enquanto minha tia está se recuperando da microcirurgia dela lá. então eu não estou podendo gravar o bloco 2, porque eu queria gravar do Panamax para botar. Mas a minha ideia é, eu focar agora, me dedicar, para poder pegar os roteiros que eu já tenho escrito, gravar eles, e a internet, não dando mais problema, não tendo mais esse problema de internet, subir os vídeos de novo, no tempo correto. Sempre segunda e quinta, sabadão com gameplay, botar no ar, para não ficar sem nada no YouTube. E obviamente, fazer mais lives aqui. Estou cogitando até em começar as lives aqui mais cedo, jogar mais coisas, começar tipo assim, umas 7 horas, e a gente vai até uma hora da manhã, que é o que eu tenho feito, eu tenho jogado, eu jogo um jogo de tabuleiro aqui, e de repente eu começo a jogar ali, um Call of Duty, um Valorante, a gente vai jogando, vai fazendo coisinhas aí, e se divertindo. Então, a minha ideia é, já amanhã, eu preciso fazer Magic, cara. Eu, porra, recebi 56 packs de boosters de Magic, The Gathering Arena, para abrir, para começar a montar os decks da M21 aí, e ver se eu consigo ser mítico, nessa temporada, né. Estou há duas temporadas aí, no Platinum, no Diamante, no Platinum ali, batendo, não consigo chegar no mítico, mas eu espero que nessa temporada, eu bata no mítico. Então, fica ligado, aí, tanto no YouTube, como na Twitch TV, porque as lives, eu quero fazer mais lives, né, e quero subir os vídeos, na data correta, isso, a internet colaborando comigo. Porque, como eu falei, além da gente estar nesse momento, complicado, da humanidade, para se concentrar, para poder fazer alguma coisa funcionar, quando eu me concentrava, quando eu fazia as coisas funcionarem, a internet me sacaneava. Aí, eu não conseguia botar as palavras no ar, isso acabava me desanimando. Mas, eu espero que, a partir de agora, eu não, eu não passe mais por isso. Eu não tenha mais esse perrengue, sacou, de internet. Tomara que o problema, seja só eu me concentrar, para fazer as paradas. Que a internet, não seja mais um problema. Hoje, como eu falei, o cara veio aqui em casa, viu que estava tudo redondo, eu conversei com o coordenador, o cara falou, que foi trocado, e que é para não acontecer, mais esse problema. Eu não ter mais algo, que só o Fabrício tem. Porque eu tinha, um download absurdo, mas o meu upload, eu não chegava a um mega, e não conseguia manter frequência. Ele ficava toda hora, baixando. Eu ficava sem potência para manter. Então, eu não conseguia mandar meus arquivos de trabalho para o servidor dos meus clientes, porque ele dava aquele time out, expired, porque demorou tempo demais de comunicação com o servidor, o servidor chutava fora. Aí, tu passava meia hora subindo um arquivo, dava erro, te chutava. O YouTube, N vezes. O YouTube chegava e falava, ah, tu não está conseguindo ler o arquivo, cortava a parada. Então, isso rolava bastante, rolava bastante, e me desanimava, me deixava puto, eu ia dormir puto. Olha que parada bizarra. Estava o dia inteiro tranquilo, jogando com a galera, aí queria fazer uma parada, não conseguia. Aí eu deitava na cama ali, putaço, porque eu tinha produzido, e não conseguia colocar. Só que eu fiquei até sem colocar foto no Instagram, eu estava colocando foto no Instagram todo dia, fiquei alguns dias sem colocar foto no Instagram, porque eu estava puto. Eu não queria nem botar foto no Instagram, de saco cheio que eu estava. Beleza? Então, isso aí é uma troca de ideia com vocês, para, para, tipo, dar satisfação para a galera que curte o trabalho do Aftermath, que ajuda a gente. Pô, estamos aí já com 29 inscritos esse mês, se a gente bater 50, libera mais um emote. Então, quem tem aí, o Amazon Prime guardadinho aí, bota o Amazon Prime, que já vem incluído no pacote, já ajuda a gente absurdamente. Já ajuda a gente absurdamente. Então, venha, venha e ajude a gente.